Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. É possível o governo imprimir dinheiro sem causar inflação? Acompanhe com a gente. Recentemente, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, sugeriu expandir a base monetária, ou seja, imprimir dinheiro para custear os gastos extras do governo para atendimento das medidas emergenciais contra o coronavírus. No entanto, apesar desta discussão toda, nós sabemos que quando há impressão de dinheiro pelo governo, isso causa inflação. Mas é possível imprimir dinheiro sem causar inflação? É isso que nós vamos discutir. Atualmente, os formuladores de políticas econômicas estão enfrentando diversos pedidos, tanto no Brasil como no mundo, para combater os impactos não só de saúde, mas econômicos trazidos pelo coronavírus. Em tempos de emergência, particularmente de guerra, os bancos centrais costumam imprimir dinheiro e entregar aos governos federais justamente para estimular a economia. Antes de continuarmos, deixa eu fazer uma consulta rápida aqui com vocês. Aliás, vou aproveitar minha biblioteca bem atrás da gente, fazer uma propaganda. Manquil, talvez um dos livros que a gente mais utiliza em introdução à economia. Aliás, logo no começo diz aqui, os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Esses são os princípios básicos que nós aprendemos na economia. No entanto, o governo pode imprimir dinheiro, ou seja, expandir a base monetária sem causar inflação em algumas circunstâncias. Vamos olhar por que em certas circunstâncias nós podemos não ter uma pressão inflacionária. Olha que interessante. Vamos imaginar que o governo imprima dinheiro, ou seja, aumente a oferta de moeda. Por outro lado, numa depressão, ou seja, numa recessão econômica tal como estamos vivendo, As pessoas não aumentam seus gastos, pelo contrário, elas poupam, uma vez que esperam uma queda na sua renda. Desta forma, mesmo que o governo esteja aumentando a oferta de moeda, nós não estamos vendo um aumento da sua circulação, do número de moedas transacionadas, porque as pessoas, neste momento, estão poupando mais. Ou seja, você percebeu que eu estou trazendo aqui um conceito interessante. O que importa não é a quantidade apenas de moeda em circulação, mas a frequência, a velocidade com que essa moeda circula na economia. Frequentemente, a flexibilização quantitativa, peraí, flexibilização quantitativa igual expansão da base monetária, que é igual a imprimir dinheiro. Ou seja, quando os bancos centrais fazem este processo de expansão da base monetária, eles acabam atuando e utilizando esses recursos para comprar títulos públicos e injetar esses recursos na economia. Por outro lado, no Brasil, os maiores detentores de títulos públicos do governo são justamente os bancos comerciais. Itaú, Santander, Bradesco. No entanto, estes bancos não têm um estímulo tão forte neste momento a emprestar. Primeiro, por uma taxa de juros mais baixas. E segundo, as próprias empresas e famílias não estão construindo novos projetos, fazendo novas demandas de empréstimos. Portanto, os bancos comerciais apenas aumentam as suas reservas de caixa. Eu comentei aqui com vocês alguns argumentos que justificam por que expandir a base monetária neste momento não necessariamente levaria a um aumento da inflação. Por outro lado, vamos explicar o contrário. Por que quando eu aumento a base monetária, eu causo inflação? Para explicar por que imprimir dinheiro geralmente causa inflação, nós vamos relembrar da nossa velha teoria quantitativa da moeda, ou TQM. A teoria quantitativa da moeda estabelece uma equação. Não se assustem, é bastante simples. Vamos lá. Ela diz a seguinte expressão. M, que é exatamente o estoque de moeda, vezes V, que é a velocidade de circulação da moeda, ou seja, quantas vezes ela troca de uma mão para a outra, é igual a P, que é o nível geral de preços, vezes Y, que é o nível geral do produto. Olha que interessante. Vamos pegar esta equação e vamos isolar P. Ou seja, o nível geral de preços de uma economia é função de M vezes V, dividido por Y. Não se assuste com essa expressão bastante simples, mas note que no numerador eu tenho M, que é a quantidade de moeda. Em condições seteres páreos, ou seja, vamos manter tudo mais constante. Se eu aumento o M, aumento a quantidade de oferta de moeda, o estoque disponível de moeda, eu aumento o nível geral de preços. Aliás, quando eu falei seteres páreos, só para deixar claro isso, veja, eu falei mantendo tudo constante, ou seja, vamos pegar o Y, o nosso produto, e o V, que é a velocidade, e vamos mantê-los constantes. Desta forma, se eu aumento o M, eu causo um aumento em P. Desta forma, vamos resumir aqui o que diz a teoria quantitativa da moeda, depois de apresentar esta equação para vocês. O que eu quis dizer, depois de fazer essa breve análise, é o seguinte, se uma economia está em pleno emprego e a velocidade de circulação da moeda é constante, nós podemos dizer que a taxa de crescimento da moeda, da oferta de moeda, trazida pela impressão de dinheiro adicional, ou seja, a taxa de crescimento da moeda, é exatamente igual à taxa de crescimento dos preços. Desta forma, pessoal, para ficar claro, em circunstâncias normais, não numa como estamos vivendo agora, de desligamento da economia, e também que não estamos no pleno emprego, se o governo faz esse processo de imprimir dinheiro em condições normais, reforça o que ele causa, inflação. Haroldo, vocês economistas adoram essas formulazinhas aí. Mas como é que você pode explicar de uma forma mais simples todo este processo? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos pensar e vamos fazer a seguinte brincadeira. Vamos imaginar que em uma economia eu tenho um milhão de bens, um milhão de produtos, e que nessa mesma economia eu tenha 100 milhões de reais referente à oferta de moeda, quantidade de moeda disponível. Portanto, se eu fizer 100 milhões dividido por um milhão de bens que eu tenho, qual é o preço médio desta economia? O preço médio desta economia é 100. Agora, vamos imaginar que o governo imprima mais dinheiro. Eu saio dos 100 milhões e vou para os meus 200 milhões. Ou seja, quando o governo imprime mais dinheiro, ele não muda a quantidade ofertada de bens. Portanto, a minha quantidade ofertada de bens continua sendo um milhão de produtos, um milhão de bens. Só que agora, olha que interessante, eu ainda tenho um milhão de bens com uma oferta de dinheiro de 200 milhões. Qual é o novo preço médio da economia? 200. Em resumo, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Se houver mais dinheiro, mas com a mesma quantidade de mercadorias, o que nós teremos é simplesmente aumento do nível de preços, ou seja, inflação. Isso parece bastante lógico, mas a atual situação é muito diferente. Veja o que está acontecendo com o V, a velocidade de circulação da moeda. Atualmente, ele está caindo. Por que a velocidade está caindo? Porque o consumo está reduzindo drasticamente em função do isolamento social. Além disso, a inflação é muito improvável quando a produção está caindo. Nós estamos observando uma queda e que será recorde de queda do PIB em 2020. Além disso, considerando dois cenários, o primeiro da armadilha de liquidez, que já comentamos aqui com vocês quando falamos da teoria keynesiana, e o segundo, que reside justamente no aspecto que mesmo com mais dinheiro, neste momento, as pessoas preferem não gastá-lo. Pelo contrário, preferem poupar esses recursos porque temem uma queda da sua renda. Para exemplificar um pouco toda essa questão, vamos retomar e lembrar do nosso velho gráfico de tesoura marchaliano. Ou seja, vamos imaginar uma situação inicial de oferta agregada, cruzando com a demanda agregada, e nós temos um ponto de equilíbrio inicial. O que nós estamos tendo agora é um choque de oferta. Ou seja, as empresas estão reduzindo a sua produção, reduzindo o nível das suas vendas. Desta forma, nós temos um deslocamento para a esquerda, uma queda na oferta agregada. Quando eu tenho este choque negativo da oferta agregada, eu saio do meu ponto de equilíbrio inicial, que era Q0, e venho para um nível de equilíbrio Q1. Neste nível de equilíbrio Q1, que é menor que Q0, eu, por outro lado, tenho um nível de preço maior, P1. Você vai falar, peraí, Alô, que você está mostrando um cenário que está causando inflação. É óbvio, pessoal. Quando você tem uma queda na oferta, isso leva a um aumento de preços. Veja, por exemplo, o caso de hortaliças. Ou imagine, por exemplo, o caso de alimentos. Se nós tivermos uma restrição para a pessoa ir trabalhar. Isso, se tiver uma queda da oferta, levará a um aumento de preços. Mas calma, o processo não acaba aí. Além do efeito causado pela oferta que comentei, nós precisamos olhar dois aspectos. O primeiro é, estamos tendo uma queda drástica no preço do petróleo. Com uma queda drástica no preço do petróleo, estamos tendo uma queda nos preços das commodities, no custo de transporte e logística, ou seja, isso já traz um primeiro viés que não é de inflação. Ou seja, trazendo pressão negativa sobre os níveis de preço. E o pior cenário é o seguinte, é a demanda. O que nós estamos vendo é uma queda muito maior, um choque muito maior trazido na nossa demanda. Quando eu falo de um choque muito forte sobre a demanda, o que eu estou querendo dizer é, as empresas deixaram de consumir, os consumidores deixaram de gastar, ou seja, a demanda está caindo muito mais fortemente do que a oferta. Ou seja, a demanda agregada agora cai trazendo para um novo ponto de equilíbrio, um ponto de equilíbrio Q2 muito menor que Q1. Só que neste novo ponto de equilíbrio Q2, eu tenho um nível de preços P2 que é menor que Q0, ou seja, nós podemos ter deflação. Nessa situação, se o governo imprimir dinheiro, nós teremos uma queda menos acentuada na demanda agregada. Ou seja, dado que nós teremos uma deflação, isso considerando este modelo teórico que eu mostrei para vocês, quando eu imprimo dinheiro, eu estou justamente aumentando o nível de preços, mas num aumento menor do que aquele causado pela queda da demanda agregada. Em resumo, pessoal, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se ao invés de ter uma queda de 20% na demanda agregada, nós podemos ter uma queda de 15%, imprimindo dinheiro e limitando o espaço da deflação. Pessoal, é importante perceber, antes da gente finalizar, o seguinte ponto, sem limites, a impressão de dinheiro levará a uma hiperinflação. No entanto, o que nós estamos vivendo agora é um cenário totalmente distinto, é um cenário de recessão, onde os formuladores de políticas econômicas estão cada vez mais preocupados em medidas que façam a economia voltar ao seu estágio normal e caminhar novamente. O que é interessante, pessoal, que você aprendeu aqui hoje é o seguinte, em situações normais, quando o governo imprime dinheiro, ele causa inflação. No entanto, quando você tem uma atividade econômica em hibernação ou uma recessão nas condições que nós estamos tendo agora, imprimir dinheiro pode levar a uma inflação, mas muito pequena, dado todo o contexto que estamos vivendo. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! O que eu comentei hoje é que imprimir dinheiro no período atual e nas atuais circunstâncias teria um impacto muito limitado sobre a inflação. Se você gostou, não esqueça de nos acompanhar, dar o seu like também. Valeu! Tchau! 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 Tchau!